Um certo homem ia toda quinta-feira num clube fazer natação, sempre à noite depois do expediente. E ele começou a observar um homem, já de meia idade, que apesar dos cabelos brancos, tinha uma excelente forma física. E ele observou que aquele homem, de meia idade, ia até a piscina, colocava o dedão do pé na água, depois subia uma escadaria imensa e ia no mais alto trampolim e dali mergulhava espetacularmente. Toda quinta-feira ele ia no clube à noite e toda quinta-feira ele via aquele senhor de meia idade se aproximar da piscina, molhar o dedão do pé na água, em seguida subir aquela escadaria tremenda e mergulhar dali de cima. chamava muito a atenção, não só pela beleza do mergulho, mas por aquela questão de molhar o dedão do pé como se fosse um ritual. Por que será? Pensava o homem. Por que será que ele faz isso? Para ver a temperatura da água que não é, porque afinal de contas a piscina é coberta e a água é aquecida. Então ele ficou curioso com aquilo, até que numa quinta-feira à noite, estando ele no clube, aquele homem de meia idade, em excelente forma física, se aproximou da piscina e molhou o dedão do pé na água. Não resistindo à curiosidade, ele se aproximou daquele senhor e disse Meu amigo, eu vejo que você nada muito bem, que você mergulha de uma maneira espetacular, parece um campeão, mas eu gostaria de saber uma coisa. Por que é que antes de mergulhar, você vem e molha o seu dedão do pé aqui na água? E aquele senhor, sorrindo, olhou para aquele homem e disse Meu amigo, eu vou lhe explicar. Há muitos anos atrás, eu era professor de natação em um outro clube. Também tinha uma piscina coberta. E ali eu dava aula para os meus alunos. Ensinava a arte de mergulhar. E sempre fazia isso. Mas numa noite em que eu não tinha sono, eu resolvi nadar de madrugada. E como eu era professor, eu tinha a chave do clube. Entrei então naquela piscina coberta. E como conhecia todo o ambiente, eu não acendi as luzes. Em seguida, subi a escadaria e fui até o mais alto trampolim para dar um mergulho. Aquela piscina coberta tinha um teto de vidro. E a luz da lua passava pelo vidro. Quando eu abri os meus braços, me preparando para o mergulho, eu vi a minha sombra projetada lá embaixo. E percebi que tinha a forma de uma cruz. Naquele momento, eu parei. E fiquei olhando para a minha silhueta em forma de cruz. E ali com os braços abertos, comecei a me lembrar da minha infância. Eu não era cristão, mas quando pequeno, minha mãe me levava na escola dominical. E com os braços abertos, olhando a minha silhueta em forma de cruz, eu comecei a me lembrar da minha infância na escola dominical. E aquela silhueta da cruz me fez lembrar de uma canção que estava ali escondida na minha memória. Uma canção que dizia assim Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz E eu fui me lembrando dessa canção E fiquei não sei quanto tempo Com os meus braços abertos Olhando para a sombra da cruz E me cansei Não senti mais vontade de mergulhar Meus braços ficaram pesados E eu desci a escadaria Quando cheguei lá embaixo Resolvi entrar na água descendo a escada da piscina E segurando pelo corrimão Fui descendo Quando eu procurei a água com o meu pé E não tinha água Uma noite antes A piscina tinha sido esvaziada E ninguém tinha me avisado Se eu tivesse dado aquele mergulho de lá de cima Eu teria mergulhado para a morte E a sombra da cruz Naquela noite Salvou a minha vida física Estremecendo o meu coração Eu desci até o fundo daquela piscina seca E dobrei o meu joelho E comecei a orar a Deus E compreendi Que para salvar a minha alma Eu precisava Da verdadeira cruz de Cristo Ajoelhei-me ali E fui orando Lembrando o sacrifício Do Filho de Deus Na cruz do Calvário A sombra da cruz Salvou a minha vida física Me livrou da morte naquela noite Mas Algo muito mais importante aconteceu A verdadeira cruz de Cristo O sacrifício de Cristo na cruz Naquela noite Salvou a minha alma Você está compreendendo agora meu amigo Porque Que toda noite Antes de mergulhar agora Eu molho o meu dedão do pé na água E ele disse Sim, eu compreendo Agora você está compreendendo também O significado da cruz E o homem disse Sim, eu compreendo E aquele Senhor de meia idade disse E então Você não quer ser salvo Salvo também Por aquele que morreu na cruz E o homem curioso disse Sim, eu quero Sim, eu quero Como é que eu faço É simples meu amigo Vamos dobrar o joelho aqui mesmo Na borda dessa piscina Vamos fazer de conta que estamos Mexendo na água E de joelhos dobrados Ore comigo assim E aquele Senhor de meia idade Foi fazendo com um homem curioso Uma oração de confissão de fé Que dizia Meu Deus e meu Pai E o homem repetia Meu Deus e meu Pai Aqui na beira desta piscina E o outro diz E aqui na beira desta piscina Eu estou recebendo E o outro disse Eu estou recebendo O Senhor Jesus O Senhor Jesus Como o meu Salvador Como o meu Salvador Não apenas o Salvador do meu corpo E o outro disse Não apenas o Salvador do meu corpo Mas principalmente Mas principalmente O Salvador O Salvador Da minha Da minha alma E o outro disse Alma E quando ele terminou esta oração O seu coração O seu coração estava em paz Havia um brilho No seu olhar E ele Sentiu A salvação Através daquele Que morreu na cruz E o Senhor E o Senhor De meia idade Levantou-se Molhou o dedão Do pé Na água Despediu-se E foi subindo A escadaria E pensando Que maravilha Com esse meu gesto De molhar o dedão Do pé Na água Eu já atraí Mais de dez curiosos E já ganhei Mais de dez almas Para o Senhor Jesus E feliz da vida Lá em cima No trampolim Ele abriu os braços Lembrou-se Daquele que morreu Na cruz E tem um mergulho Espetacular Para a glória De Deus Amém